Sou filho do interior do grande estado mineiro Fui um herói sem medalha na profissão de carreiro Puxando o tora do mato com doze boi pantaneiros Eu ajudei a desbravar nosso sertão brasileiro Sem vaidade eu confesso do nosso imenso progresso Eu fui um dos pioneiros Vejam bem como o destino muda a vida de um homem Uma doença malvada minha boi...